Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Hemodiálise é uma opção de tratamento aos pacientes que sofrem de insuficiência renal. Essa intervenção permite remover as toxinas e o excesso de água e sais minerais do organismo com o auxílio de uma máquina comumente conhecida como rim artificial. Uma reunião nesta terça-feira no auditório da GRS, Gerência Regional de Saúde, discutiu a implantação de um centro de hemodiálise aqui em nossa cidade. A reunião contou com a presença de secretários de saúde de 26 municípios de nossa região. O diretor da GRS, Davidson Oliveira, falou sobre a implantação desse novo serviço de saúde. O foco principal é um ponto a mais de atenção. Então, o município de Januária se estruturando para habilitar esse serviço vai ser um ponto a mais de atenção em serviço de hemodiálise em nossa região, onde o serviço hoje existente em Brasília e de Minas, ele já não está suportando a total demanda que nós temos hoje aqui. Continua o serviço lá do mesmo jeito, com a mesma excelência que é prestado, nós só teremos mais um componente a mais na rede para estar tendo um maior atendimento, um melhor atendimento ao paciente do SUS. Hoje nós vamos aqui pactuar a viabilidade financeira e técnica. Passando essa pactuação aqui hoje, nós vamos encaminhar já para Montes Claros, para passarmos na reunião de Cira com os 86 municípios da Macronorte e encaminhar para o nível estadual e federal. Os pacientes que necessitam desse tratamento se deslocam principalmente para a cidade de Brasília e de Minas. Priscila Ferreira é a secretária de saúde desse município e falou sobre essa importante conquista. Perante isso, perante a situação de saúde, acho que para os pacientes serão de grande benfeitoria, uma vez que a assistência é mais próxima, ela melhora a qualidade do atendimento e do tratamento desse paciente. Então é um ponto positivo. Ronaldo Veríssimo, secretário de saúde municipal de São João das Missões, explicou sobre os benefícios aos pacientes que utilizam esse serviço. Com muita satisfação, porque vai diminuir muito o deslocamento dos pacientes que atualmente saem de São João das Missões para fazer lá em Brasília de Minas, quase 300 quilômetros. Nós vamos ter aqui em Januária 85 quilômetros de missões, então isso traz um benefício muito grande para o paciente e uma economia muito grande também para o município na questão de transporte. Implantando esse serviço aqui, o paciente vai deixar de percorrer longas distâncias para ser atendido aqui no próprio município de Januária. Lembrando que esse serviço vai atender mais 10 municípios da nossa região de saúde, que envolve Manga e Januária. Atualmente, 74 pacientes de Januária e região se deslocam pelo menos 3 vezes por semana para outros municípios para conseguir este tratamento.